Olá amigos, novamente estou aqui para falar com vocês a respeito dos cristais. Meu nome é Izzy Corrêa e eu trabalho com a evidência dos cristais. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a energia desses cristais. Algumas pessoas têm me feito perguntas de como são essas energias, como é que elas passam. E tem muitas informações técnicas acerca dos veios, de como elas são extraídas. Mas nem sempre as pessoas compreendem como sai essa energia para nos beneficiar. Na história das civilizações, os cristais sempre estiveram presentes, na verdade. E de civilizações antiguíssimas, eles sempre fizeram parte de várias das culturas. Vamos tirar como exemplo o Egito, que tem aí informações de que conta-se que os faraós acabavam usando as pedras preciosas, não só com o maduro, mas acreditavam que eles traziam, entre outras coisas, a proteção, a força da sabedoria, a saúde, a abundância. E eles acreditavam em grandes forças e poderes amparados pelas energias dos cristais. Tem também como Grécia, a Roma, a Índia, eles também trabalhavam com pedras preciosas para trazer aí forças na saúde, incluindo cirurgias, né? Na Índia, na verdade, é utilizada ainda na medicina ayurvédica. E várias outras descendências, como os sumérios, os chineses, os japoneses também, várias tribos celtas, os xamãs, também tribos brasileiras, né? Só que esses acabavam trazendo aí uma proximidade maior com os cristais. Na verdade, são infinitos aí, incontáveis o número de civilizações que a história aponta com a utilização aí dos cristais e dos benefícios que eles traziam, né? Acreditava-se nisso. Através desses anos todos, né? Das civilizações para cá, os cientistas vêm sempre fazendo estudos e pesquisas acerca das propriedades aí benéficas dos cristais, né? E sempre estão apresentando novas descobertas, o que ainda não encerraram, porque como elas são infinitas, o estudo continua. Nós possuímos em nosso DNA substâncias minerais similares aos que existem nos cristais, né? E essas substâncias, elas se assemelham àquilo que nós trazemos na nossa energia, no nosso organismo, né? Na nossa energia, quando eu falo, ela trabalha também no benefício das energias vitais nossas. E elas acabam nos trazendo grandes benefícios, né? Através de vários estudos, vem se percebendo que, por termos no nosso DNA substâncias minerais, os cristais, por sua vez, trazem também nos seus átomos células ativas e que faz uma troca energética com as células humanas, né? Ela tem um grande benefício para a humanidade. Cada cristal, ele traz, através das suas células, uma vibração energética. E dessa vibração energética, ele vem com diferentes benefícios. São energias diferentes e que traz diferentes benefícios. Por isso, cada cristal traz na sua propriedade esta força para que o homem consiga estar sentindo e trazendo, né? Esses benefícios. Como isso se dá? A energia humana e o cristal, eles trazem uma liberação vibracional e energética que juntas, eles ativam energias que estão em deficiência no ser humano. Ele vai acionando a reação das células com uma sutileza e uma rapidez grande. Tanto que, quando se termina de utilizar o cristal, é percebido, nós sentimos imediatamente as forças desses benefícios que os cristais trazem para nós, né? Como é possível sentir isso? É possível nós sentirmos isso através, principalmente, do relaxamento da meditação. Então, gente, para todos que têm dúvida, depois eu vou trazer mais dicas de como vocês podem trazer esses benefícios. Os cristais têm uma vida ativa através das suas células e que, através delas, traz inúmeros benefícios para a gente. Então, é dessa forma que eles agem para nos ajudar. É essa junção que acaba trazendo um elo para a humanidade de ajuda muito maior do que se pensa, né? Então, vamos lá, minha gente. Vamos estudar. Para aqueles que não acreditam, tentem. Façam uma meditação ou um uso, porque os cristais não servem só para meditação. Como eu disse, são células que nos ajudam e muito. Vamos testar? O meu nome é Izzy Corrêa e eu trabalho com a evidência dos cristais. Muita paz, força e luz para todos. Obrigada.